Fala galera, muito boa noite, vou tentar fazer uma live porque ontem eu não consegui, ô Sabre, vê se você consegue entrar na live aí, vê se tá indo bem aí, que aqui também não tá aparecendo nem o número de seguidores, acho que não vai dar pra fazer não, tá travado, tô travado aqui a minha gambiarra que eu faço aqui, vou tentar fazer essa live aqui, já tá caindo tudo aqui, boa noite galera, fazer uma live rapidinho, Facebook, ontem eu não consegui fazer, vamos ver se hoje dá certo né, escrevam alguma coisa aí se a transmissão estiver indo bem, por favor, quem estiver aí acompanhando, por gentileza, tá indo Sabrina, ou não? Tá indo, Tata Alves, boa noite Adriano, Lizarelli, tem uma amiga que é Lisandra, Lizarelli, tá indo bem? Então eu vou conversar com vocês rapidamente galera, muito rápido, tem muita gente me questionando por que que eu não vou apoiar o Lula, e aí todos os dias eu tenho mais certeza que eu estou no caminho certo de jamais apoiar um cara como Luiz Inácio Lula da Silva, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas eles tiraram lá do site, eles tiraram lá do site isso daqui ó, então eu vou ler pra vocês, quais são algumas das propostas né, do que eles escrevem no site oficial deles, pagaram né, capaz de falar que eu que estou fazendo fake news, vamos lá, ó, cessar a guerra às drogas, cessar a guerra às drogas, regular, regular, o que significa regular? Significa liberar né, descriminalizar e redução de danos, então tá aqui ó, são favoráveis à liberação das drogas, agora o mais grave, reverter o encarceramento em massa, tá escrito aqui ó, de pretos e pobres, a começar por desencarcerar milhares de presos provisórios, ou seja, eles querem e se chegarem ao poder, irão soltar desarmar centenas de milhares de presos, vagabundos que cometeram crimes, porque pra eles né, o roubo do celular é um crime pequeno né, o crime é pequeno pra esse povo, até ser eles a próxima vítima, o filho, a mãe, o pai, o parente, aí já não é crime pequeno, a primeira coisa que eles fazem é ligar o 9-0. Desarmar, aí continua aqui ó, tá aqui ó, tô inventando nada não, desarmar o país, campanha maciça anti-armas, rever toda a legislação, bolsonarista, tá escrito aqui ó, política radical de redução do número de armas circulando, ô Lula, quando você subiu lá no complexo, sem escota, estranho pra caramba isso né, você pediu pros seus cupinchas também, deixarem as armas de canto? Os traficantes, é Lula, os traficantes, você pediu Lula? Pediu? E aí vai, isso aqui eu não tô inventando nada não, isso aqui tava no site deles oficial, eles arrancaram, porque começou a pegar mal, vocês acham que eu, que fiquei na linha de frente, vou compactuar com quem quer descriminalizar as drogas, quer liberar, ou seja, quer liberar, com quem quer soltar milhares de presos, hoje eu andei pelo Rodoanel, tá lá no meu Instagram, eu percorri lá um trecho do Rodoanel, que vai dar lá em Perus, pra quem tá indo pra lá, do lado esquerdo é Perus, do lado direito é Taipas, tem muito político aí do PT que não sabe o que é o que eu tô falando, né, porque eles falam que ajuda os pobres só da boca pra fora, né, eu que sou um cara de direita, vivo na periferia. Cheio, lotado de carcaças de motos, e vocês sabiam, vocês que estão me ouvindo, que o crime de furto, você deixa sua moto estacionada, vem alguém e leva sua moto, o bandido não fica preso, o bandido sai na audiência de custódia, o bandido sai primeiro porque você vai ser na delegacia. E é esses presos que levam a sua moto, o seu carro, esses bandidos que eles querem soltar. A gente luta tanto pra ter uma cidade mais segura, eu denuncio o Detran, denuncio a falta de policiais, e aí vocês querem que eu vote num cara como esse? Não dá. Sem contar outras pautas, né, que eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Eles falam que são contra a censura. Olha o que fizeram com a Jovem Pan, se isso não é censura, eu não sei mais o que que é. O PT entrou com uma ação pra fechar o canal do YouTube Brasil Paralelo. Pelo amor de Deus, só não vê quem não quer. É só vocês darem um Google. O PT tem um monte de ação pra impedir que um monte de influencer fale, que jornalistas falem. Eles não deixam os caras falar. Não pode falar que ele é ladrão. O cara foi condenado na primeira, na segunda, na terceira instância, aí por um problema de CEP, que é endereço. Entenderam que não era o caso de ser julgado aonde ele foi julgado. O processo volta à etapa zero. Mas ele foi condenado em três, gente. Você contrataria a Suzane von Richthofen, aquela que matou os pais, a Pauladas, se todo o processo que ela sofreu fosse anulado? Você contrataria ela pra ser cuidadora dos seus pais? Você contrataria? Você contrataria o casal Nardone se eles fossem, se o processo que eles foram julgados, for condenado nulo? Você contrataria eles pra tomar conta dos seus filhos? Não, né? O Alckmin falou, o vice dele falou que o Lula quer voltar na cena do crime. Ele falou, tá aí pra todo mundo ver. Você tá indeciso. Eu não tô aqui pra brigar com ninguém. Nós estamos num país democrático. Se bem que nessas últimas semanas estamos parecendo que estamos vivendo a ditadura da... A ditadura, né? É a ditadura da toga. Tá difícil, gente. Decisões judiciais nós temos que aceitar. Mas eu não sou obrigado a concordar. E com educação, sem xinhar ninguém, eu posso discordar. Tá difícil. Pare e pensa. Eu não vou ficar aqui xingando ninguém, não vou ficar aqui ofendendo ninguém. Tô mostrando fatos pra vocês. Por que que vocês acham que o PT e os esquerdistas, eles fazem uma campanha lascada? Lascada! Pra que jovens de 16 anos tirem o título de eleitor? Por que que vocês acham isso? Por que esses mesmos jovens foram, ou ainda são, influenciados por Anitta, por Felipe Neto? Na Câmara de Vereadores, durante esses... Vai fazer dois anos que eu sou vereador. Eu ouvi pelo menos uma centena de vezes os parlamentares desta casa aqui de São Paulo, chamarem o Bolsonaro de genocida, de fascista. Toda semana, vereadores e vereadoras, tô gravado isso pra quem quiser ver, tá no YouTube, chamaram o Bolsonaro de fascista e de genocida. Eles nem sabem o que significa a palavra fascista. Se o Bolsonaro fosse fascista, esses mesmos políticos não poderiam subir na tribuna de qualquer casa legislativa desse país pra proferir palavras como genocida e fascista. Se o Bolsonaro fosse fascista, você que é do lado de lá, da esquerda, não poderia criticá-lo nas redes sociais, xingá-lo, ofendê-lo. Você, que acha que ele é fascista, não teria o direito de se expressar. Mas justamente aqueles que o acusam de fascista, entraram na justiça com uma série de pedidos pra, por exemplo, calar a boca da Jovem Pan. Peticionário pra fechar canais, peticionário pra que influências não falassem, jornalistas não falassem. Então meu voto tá mais do que claro. Eu vou votar no Bolsonaro, 22. Não é porque eu concordo com tudo que ele fala, não. Não é porque eu concordo com tudo que ele faz. Mas, muito ao contrário, eu discordo de muita coisa. Mas se você colocar o Lula e o Bolsonaro, para pra pensar que você tenha raiva do Bolsonaro, a gente até entende. Mas para pra pensar. Por causa da sua raiva, você vai colocar no comando esse país uma pessoa, um partido que já ficou 16 anos num dos maiores esquemas de corrupção, petrolão, mensalão. Que é a favor da ideologia de gênero. Você, pai, que tem uma filha pequena. Imagine uma situação. A sua filha de 8 anos entrando no banheiro com a sua esposa no banheiro feminino pra acompanhar a criança. Aí vai um marmanjo, tira a camisa e resolve usar o mesmo banheiro porque ele se sente mulher. Como é que você vai se sentir, pai? Cada um faz o que quiser da vida. Cada um faz o que quiser. Nós não temos nada a ver com isso. Mas o direito dessas pessoas não pode invadir a privacidade de outras. Não é aceitável. Eu sou contra a ideologia de gênero. Como é que eu vou votar no Lula? Eu sou contra a pena de morte pra bandidos porque eu sou cristão. Como que eu vou aceitar um presidente que é a favor do aborto? Olha o que aconteceu na Colômbia aonde estão assassinando crianças, né? No ventre das mães com seis meses de gestação. E você quer que eu vote num cara como o Lula? Para e pense, cristão. A sua raiva do Bolsonaro não pode fazer com que o Lula volte ao poder. Ele já ficou 16 anos. Ele tava num morro lá no Rio de Janeiro. Nada contra. Aliás, a maior parte do meu mandato eu passo em periferia aqui em São Paulo. Eu tô sempre nas periferias. Hoje eu tava em Perus. Ontem de ontem eu tava lá na Pedreira. No bairro de Pedreira. Eu tô sempre na periferia. Mas o Lula entrar num complexo cercado por seus cupinchas sem escolta. Você acha que isso é normal? Quando ele é aplaudido por presos eu tô cheio de amigos policiais penais e todos eles me confirmaram que é verdade que quando o Lula ganhou o primeiro turno na cadeia aplaudiu como se fosse final de Copa do Mundo. Se essas pessoas estão apoiando o Lula já é mais do que motivo suficiente pra eu nunca apoiar o Lula porque o meu lado é o cidadão do bem. Não dá pra gente ficar quieto. Nós temos que nos posicionar. Nós estamos nas vésperas das eleições. Um monte de lei que prestigia bandido. Agora com essa renovação do Congresso eu espero que mude. Vai ser difícil. Não vai ser fácil. vai ter muita resistência. Mas você vai ficar calado? Não fica não. Não fica calado não. se insurja contra isso. E eu não vou ficar aqui xingando nenhuma pessoa que apoia o PT, que apoia o Lula. Eu só tô tentando argumentar com fatos. tá um Google. Tá um Google. Olha a Jovem Pan. Não dá pra ficar quieto, né? Eu passei 20 anos combatendo crime. Na linha de frente. Quase morri algumas vezes. E pra finalizar, eu vou falar sobre esse episódio do Roberto Jefferson. Que poucos policiais estão falando. O Roberto Jefferson é criminoso. Ele atirou contra a polícia. Poderia ter matado aqueles policiais. Então ele tem que ficar preso e responder pelo crime de homicídio. Ele tem que ficar preso e responder pelo crime de homicídio. E o que aconteceu naquela negociação foi um show de horror. Pra quem entende um pouquinho de grupo de operações especiais. Eu fico imaginando aqueles policiais que estavam lá embaixo. Depois de terem quase sido alvejado pelo excriminoso Roberto Jefferson. Aí veio um outro colega dele dando risadinha. As pessoas me perguntaram. O que você faria se você estivesse naquele lugar? Depois da reedição. Algema. Chiqueirinho da viatura. Delegacia. Flagrante. Sem minimi. E sem covérsia. Esse era o procedimento que se deveria esperar. Daqueles policiais que estavam lá. Depois que houve. Os tiros contra as viaturas daquele colega. E é um absurdo falar que eles são burocráticos. Que eles não têm experiência. Quando você sai da academia. Você recebe um tratamento mínimo. E muito provavelmente. Eles não atiraram. Porque eles não estavam enxergando o alvo. O tiro policial é o último recurso. Agora você desprestigiar os policiais. Chamando eles de burocráticos. Aqui na polícia civil. A gente chama de maçaneta. De administrativo. Que faz investigação. Só que se não tem aquele policial. Que faz a investigação. Que trabalha no setor investigativo. Os policiais operacionais. Os policiais operacionais. Não vão chegar no criminoso. Quando você vê. Uma tonelada de drogas sendo apreendidas. Com bandidos presos. Quando você vê. Ladrões de banco sendo presos. Pelo garra e pelo ger. Geralmente. Na maioria das vezes. Tem policiais. Lá do setor de administrativo. Que eles chamam de burocrático. Investigando. Indo pra rua. Fazendo levantamento. Então o policial. Todos eles. Deve ser exaltado. E não menosprezado. Eu fiquei 18 anos. Em setor de operações especiais. E eu sempre dei o máximo valor. Pra quem tava lá. Do outro lado do balcão. Escrivão. Que leva as delegacias nas costas. As pessoas que investigam. Pra gente poder chegar. Um desmanche por exemplo. Que vocês cansaram de ver. Eu fechando o desmanche. Se não tinha. Tinha dois policiais. Que são excelentes. Não vou falar o nome deles aqui não. Mas a gente só chegava. Nesses desmanches. Tendo um positivo. Que é o carro roubado. Porque esses dois. Investigadores. Eles estavam lá. Investigando. Então aquilo lá. Foi um show de horror. Pra finalizar gente. Eu não sou satanista. Eu não sou abortista. Eu não quero a liberação de drogas. Eu quero ter o direito. De falar sobre política. Eu não quero ser censurado. Então eu jamais vou votar em Lula. Peço pra você só refletir. Mais com sabedoria. E não com coração. Porque você tá com raiva. Por causa de umas palavras. Que o presidente Bolsonaro falou. Ou por causa de alguns erros. Ele é humano. Todo mundo erra. Eu erro todos os dias. Mas pese. Um e outro. Vocês vão ver que o Bolsonaro é infinitamente melhor do que o Lula. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Aliás. Eu nunca tive. Como o próprio Alckmin falou. A única coisa que o Lula quer. É voltar na cena do crime. E o Alckmin. É malandro. Tipo. É malandro. É o gato. Que já nasce de bigode. Não toma banho. Tá sempre limpo. Tem sete vidas. Por que ele é malandro? Porque ele vai esperar o Lula bater as botas. Pra assumir isso daqui. Ou vai armar alguma coisa. Pra derrubar o Lula. E quem vai assumir isso aqui. É o Alckmin. Só não enxerga quem não quer. De bobo ele não tem nada. Quando nós estávamos na. Ele era o governador do estado de São Paulo. Que teve aquela mega rebelião. Eu trabalhava no grupo de operações especiais. É seu Alckmin. Quem viveu aquela época. Quem trabalhou aquela época. Sabe como é que acabou. Aquela rebelião. Aquelas mortes. Né seu Alckmin. Só lembrando Alckmin. Que o PCC foi criado no seu governo. Né PSDB. Ele se fortaleceu no seu governo. Né Alckmin. Então você também quer voltar na cena do crime. Só que no patamar superior. Porque você não fez absolutamente nada. Pela segurança de São Paulo. Nada. Você acabou com a polícia civil. Arrebentou com a polícia militar. A polícia penal. Então está capengando. Você não fez nada. E fica com essa cara de borocochô. Nós sabemos qual que é a sua real intenção. Você quer tomar o poder. Mas está correndo pela beirada. Se o vice do Lula. Falou que ele quer voltar na cena do crime. Eu acho que eu não preciso mais dar motivo. Para vocês não votarem no Lula. E eu vou continuar dizendo para vocês. O meu partido é o povo. Continuará sendo o povo. Eu vou fazer fiscalizações. Eu não vou ficar puxando saco. De nenhum chefe do poder executivo. Para ter cargo. Para ter um monte de coisa. Eu vou continuar trabalhando pelo povo. Como eu estou trabalhando. Eu podia ficar lá em Ribeirão Preto. Descansando com os meus pais. Entendeu? Levando isso aqui no banho marinho. Mas não. Eu estou todo dia nas ruas. Com a minha Kombi. Com o meu carro. Todos os dias eu estou na rua. Lutando pelo povo. Denunciando. Indo para a rua. Fiscalizando as coisas que estão erradas. Mas eu não quero. Que um cara que defende o aborto. Que defende a liberação de drogas. Cujos amigos veem lógica no assalto. Cujos amigos veem lógica no assalto. Vote ao poder. Só lembrando, cristão. Independente da sua religião. Comunismo e cristianismo nos comunicam. Como água e vinho. Eles são a serpente. Se fazendo de amigo. Mas que vão acabar picando. Todos nós cristãos. Não vote. Em Lula. É isso aí galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Ontem eu não consegui fazer essa live. Uma boa noite a todos. Pense. Reflite. Pesquisem. Que vocês vão ver que o Bolsonaro é infinitamente melhor do que Lula. Eu não vou me arrepender do que eu estou falando não. Porque o Lula. Como diz o Alckmin. Só quer votar na cena do crime. É isso aí. Um beijo para todos vocês. Paz. Não xingue um lado ou outro. Não entre nessa pilha. Que nem eu vim num restaurante. Um xingando o outro. Quase sendo na mão. Entra nessa pilha não filho. Convença as pessoas com sabedoria. Não vai ser no berro. Nem no grito. E nem falando palavrões. Que você vai convencer ninguém. Tenta convencer. Conversando. Com argumentos. Com argumentos. Pergunte para essas pessoas que o Lula fez em 16 anos. O PT fez em mais de uma década. O Bolsonaro está aí. A quatro. Só que ele enfrentou uma pandemia. E enfrentou uma guerra. Porque a guerra na Ucrânia atinge o Brasil. A atinge todos os países do mundo. O Lula. Ele navegou. Na calmaria de um mar. E o Bolsonaro. Numa tempestade. Ele errou sim. Mas os acertos deles foram infinitamente superiores. É nisso que você tem que pensar. Boa noite a todos vocês. E 22 abraços.